O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito desta semana. Meu nome é Luiz Paulo Germano, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Constitucional. Nesta semana nós estamos trabalhando aspectos relacionados aos processos administrativos, contenciosos que se dão no âmbito da administração pública ou mesmo no âmbito do poder judiciário. Como nós sabemos, existem muitas ações, muitas demandas que têm sido experimentadas por administradores públicos, por servidores públicos, por agentes públicos, seja no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. E para isso, nós precisamos recuperar algumas informações fundamentais para a compreensão de todos os problemas. Todas as matérias que interessam efetivamente a uma defesa que seja eficaz, eficiente e que possa, na medida do possível, satisfazer os interesses do Estado democrático e de direito. Nós já acompanhamos aqui o desenrolar do processo administrativo disciplinar. Também já falamos sobre a lei de improbidade administrativa. Tentamos decifrar algumas questões polêmicas, sem deixarmos de pronunciarmos a nossa posição a respeito das questões mais difíceis de serem efetivamente compreendidas pelos nossos estudantes e pelos operadores do direito. Agora chegou a vez de falarmos sobre a ação popular. Esta ação que está prevista no inciso 73 do artigo 5º da Constituição e que foi regulamentada pela lei 4.717 de 1965. A ação popular tem alguns predicados, algumas características que lhe são extremamente próprias. Aliás, é uma ação que convida, convoca, estimula o cidadão a exercer um controle sobre os atos, sobre os contratos da administração pública. Toda ação que estimula e desafia o cidadão a participar do controle da gestão pública, precisa merecer, por parte do Poder Judiciário, por parte das autoridades públicas, do Ministério Público, uma especial atenção, um cuidado redobrado para que não hajam nulidades, para que não se veja o cidadão diante de situações extremamente perigosas, muitas vezes confundindo a tutela de um interesse e de um direito difuso e coletivo por questões meramente de interesse político. A ação popular, prevista na lei 4.717 de 1965, uma lei que surgiu justamente num período em que se teve algum tipo de cerceamento de direitos no âmbito do regime brasileiro, é uma lei que convocou o cidadão a poder, ele, efetivamente, exercer um controle sobre os atos e contratos da administração pública. A ação popular, ela surge para que o cidadão, aquele que tem o direito de votar, aquele que tem o título de eleitor, possa, se assim entender, propor questionamentos perante o Poder Judiciário, em especial no que diz respeito à lesividade de contratos e atos administrativos ou mesmo de circunstâncias que estejam a conspirar contra a legalidade, o bom procedimento e a boa conduta do administrador público. Por isso, que a ação popular, embora regulamentada em 1965, ela vem sendo um instituto aperfeiçoado. É um instituto que vem merecendo, por parte dos operadores do direito, uma compreensão técnica, a fim de que se possa bem esclarecer a todos qual é o alcance desta ação popular. Quais são os objetivos daquele que se propõe a ajuizá-la? Logo, nós não temos como fugir daquela técnica fundamental para a compreensão dos propósitos da ação popular. Aquele que ajuiza a ação popular, ajuiza em nome próprio, na qualidade de cidadão que é, mas não tutela direito subjetivo, não tutela interesse próprio, ele tutela os direitos difusos, o interesse da coletividade, que é a legítima destinatária de uma boa, decente e moral à administração pública. Por isso, você que nos acompanha tem que saber de antemão, o cidadão que propõe a ação popular não está postulando um direito próprio, ele está postulando um direito de todos, o direito de se ter um governo honesto, uma administração pública proba e que se possa satisfazer com isso os interesses da coletividade. Eu dizia que os propósitos da ação popular, eles se alteraram nos últimos tempos. Não que se alterassem, tenham se alterado de maneira muito substancial, mas agregou-se, especialmente, a partir da Constituição Federal de 1988, alguns outros propósitos para a ação popular. Como, por exemplo, a proteção do meio ambiente. Aliás, quando a gente ouve falar em proteção do meio ambiente, a primeira coisa que nós nos lembramos é de uma ação civil pública, é do Ministério Público a quem a Constituição, por excelência, outorgou tal poder. Mas não é só na ação civil pública ou, como legitimado a propositura desta ação civil pública, o Ministério Público, quem tem esta responsabilidade de controle das questões relacionadas ao meio ambiente. O cidadão, ele também pode propor uma ação popular e, ao propor a ação popular, visar, proteger, preservar algum recurso ambiental, o direito ao meio ambiente, da forma como previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Patrimônio histórico, artístico e cultural. Vejam que nós aqui também nos aproximamos muito dos direitos difusos, dos interesses coletivos, ou seja, aquele patrimônio que faça parte da história de uma determinada civilização, de um determinado país, de uma determinada região, algo que tenha um valor inestimável e que deva ser preservado em nome de toda a sociedade. Pois saibam vocês que a ação popular também se presta para isso. A ação popular também visa a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. E, evidentemente, nós não podemos nos esquecer daqueles contratos e atos administrativos que, eventualmente, venham a conspirar contra os princípios da administração pública. Aliás, todas as nossas aulas, nós sempre vamos fazer menção aos princípios que orientam a atividade administrativa. E, nesse sentido, não há como nós negarmos a vigência, a validade e a importância do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, o princípio da publicidade e também o princípio da eficiência. Há também os princípios infraconstitucionais, princípio da motivação, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o direito a uma boa, honesta administração pública. Neste quesito, a ação popular é uma das principais ferramentas de proteção à lisura dos atos e dos procedimentos administrativos. Eu dizia a vocês que o legitimado ativo para a propositura, para o ajuizamento da ação popular é o cidadão. Se eu me afastar um pouco das questões eminentemente políticas, eminentemente eleitorais, no século de hoje, eu posso conceituar o cidadão como sendo aquele titular de direitos e de deveres. Direitos e deveres que não se comunicam apenas com as questões políticas, com as liberdades públicas, mas também com os direitos cívicos. Para efeito da ação popular, entretanto, o cidadão é aquele que tem capacidade para votar, é aquele que tem o título eleitoral na mão e que, através deste título, comprova a sua legitimidade ativa para a propositura da demanda. Pergunta primeira que surge, uma dúvida cruel, ainda hoje muito debatida. Afinal de contas, o voto facultativo surge a partir dos 16 anos, mediante alistamento daquele jovem que pretende votar. Pois bem, será que um jovem com 16 anos, de posse do seu título de eleitor, ele pode propor uma ação popular? Se eu for avaliar apenas e tão somente a capacidade processual, eu teria alguma dificuldade de aceitar que um jovem, sem estar representado, aos 16 anos pudesse postular um direito em nome de todos, que é o caso, justamente, da propositura da ação popular. Acontece que esta legitimidade, ela é especial, de maneira que o jovem, aos 16 anos, de posse de um título de eleitor, ele pode, sim, ajuizar uma ação popular. Mas, espera lá, não é ele sozinho ajuizando a ação popular. Ações judiciais exigem a capacidade postulatória, de maneira que o jovem precisará, sim, estar representado por advogado. Uma outra peculiaridade da ação popular, uma peculiaridade muito importante e, ao mesmo tempo estimulante, é a chamada isenção de custas e honorários sucumbenciais ao final do processo. Isso possibilita que aquele que está a propor a ação popular, que ele possa se sentir um pouco mais tranquilo no desempenhar de seu propósito. Por quê? Porque ele sabe que, motivado pela boa-fé, pelo interesse público, pela vontade de poder efetivamente colaborar em favor de uma boa administração pública, pode ser que, ao final da ação popular, ele não tenha êxito no seu propósito e esta ação popular venha a ser julgada improcedente. Ora, a técnica natural é de que aquele vencido num processo, ele tenha que arcar com as custas judiciais e com os honorários de sucumbência, pois, por força da Constituição, inciso 73 do artigo 5º, bem como, de acordo com o estabelecido na Lei 4.717, salvo comprovada má-fé, o autor popular está isento de custas e honorários advocatícios. Eu dizia, salvo má-fé. E essa é uma preocupação que muitas vezes se tem. Como eu vou avaliar ou aferir se um determinado autor popular, ele está motivando aquela ação com base numa má-fé ou num interesse exclusivamente político? Essa não é uma preocupação de hoje. Professor Eli Lopes Meirelles já dizia isso, de que muitas ações populares, elas eram propostas simplesmente para atender interesses de natureza político-eleitoral. Divorciando-se, portanto, do interesse difuso, dos direitos que devem ser preservados, que são os direitos vinculados à sociedade, a um governo honesto, a um direito de satisfação dos interesses públicos. No entanto, houve uma enxurrada de ações populares que, diante desta isenção de custas e honorários sucumbenciais, foram promovidas justamente para marcar algum tipo de pressão política em relação aos que estão sendo processados. Há pessoas que, eventualmente, estão lidando ou que lidaram com recursos públicos, manejaram contratos públicos ou realizaram atos agora impugnados. Quem são os legitimados passivos na ação popular? A gente vai desdobrando esses assuntos no decorrer da viagem, mas nós precisamos saber como está se preocupando aquele que nos assiste. Vamos lá por uma rodada de perguntas. Podem coexistir ação popular e ação civil pública sobre o mesmo objeto? Eu falava das questões relacionadas ao meio ambiente. Eu dizia a vocês que, quando se fala em proteção ao meio ambiente, por excelência, nós lembramos do Ministério Público. O Ministério Público não tem legitimidade para propor ação popular, porque esta legitimidade é exclusiva do cidadão. Agora, nada impede que o Ministério Público, diante de um mesmo fato, diante de um mesmo acontecimento, que deu ensejo a uma ação popular, possa também ajuizar uma ação civil pública. E isso é plenamente possível. Não há que se falar em litispendência, porque aqui nós temos autor diverso, temos um processo diferente com recursos inerentes à processualística, também de maneira diferentes. Logo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já simularam no sentido de que é perfeitamente possível a coexistência, a cotramitação de ações civis públicas e ações populares. Quem responde a ação popular? Pois bem, aqui nós temos uma situação também bastante abrangente. Não tão abrangente quanto aquela que vimos na aula em que falamos um pouco sobre as ações de improbidade administrativa, quando então nós identificamos na qualidade de agentes públicos todos e quaisquer que tiveram algum tipo de contato com aquele ato vinculado à improbidade. Aqui é de se reconhecer na qualidade de sujeitos passivos, tanto autoridades públicas, quanto pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, aqueles que praticaram o ato em nome da administração ou em nome da pessoa jurídica e a própria pessoa jurídica em nome da qual se realizou aquele ato ou se estabeleceu um contrato. Esta é uma situação que permite, para efeitos do processamento da ação popular, algumas características um tanto interessantes. a pessoa jurídica de direito público, especialmente as pessoas jurídicas de direito público interno, que são os entes federativos, podem ser citados para oferecerem uma resposta àquela ação que foi proposta pelo autor popular. E esta resposta, ela pode ser através de uma contestação, mas também ela pode, esta pessoa jurídica de direito público, se abster de contestar a ação. Isso significa que a participação mais efetiva ou menos efetiva da pessoa jurídica de direito público, no âmbito da legitimidade passiva numa relação processual vinculada à ação popular, ela pode ser mais intensa ou menos intensa. A pessoa jurídica de direito público, uma vez citada, não está obrigada a contestar a ação e nem por conta disso será responsabilizada. Ela pode oferecer uma resposta apenas comunicando o juízo de que estará atenta aos desenrolares desta ação popular, sem, no entanto, oferecer algum tipo de enfrentamento. Mas há uma outra situação que também é permitida pela Lei 4.717. A situação em que a pessoa jurídica de direito público, uma vez citada, ao invés de contestar a ação, ela resolve encampar o pedido do autor. É como se ela resolvesse fazer, às vezes, de autor popular. Então, por mais esquisito que seja, aquele que é citado para responder uma ação, pode, neste momento em que ele é citado, aderir à pretensão do autor popular. Agora, a autoridade pública, a pessoa física que está ali envolvida, como réu numa ação popular, não pode se dar esse luxo. Ela tem que enfrentar a ação oferecendo a resistência que o direito lhe permite que ela, sim, o faça. Porque, se ela encampar o pedido do autor, ela está confessando aquela irregularidade, confessando aquele ilícito, aquele prejuízo à sociedade, que, obviamente, redundará numa condenação sua. Esses são alguns aspectos iniciais em relação à ação popular. Vejam que existem situações muito específicas. A questão do legitimado ativo, o cidadão, aquele que tem título de eleitor. A questão do legitimado passivo, a autoridade pública, o gestor, responsável pelo ato, pelo contrato, pela situação que, ora, se pretende impugnar através da ação popular. Existe a possibilidade de se oferecer a resistência, mas também existe a possibilidade de se aderir à ação popular que foi proposta pelo cidadão. Trata-se de uma prerrogativa das pessoas jurídicas de direito público. E o Ministério Público? Afinal de contas, eu falava da excelência conferida pela Constituição Federal ao Ministério Público para tutelar estes interesses e direitos difusos. Mas o Ministério Público não tem vez nesta relação existente no âmbito de uma ação popular? Tem vez sim, o Ministério Público, ele não pode propor a ação popular, porque, como aqui já dissemos, trata-se de uma prerrogativa do cidadão. Mas o Ministério Público, através dos seus órgãos, tem a obrigação de fiscalizar o processo como um todo. É a tarefa que se atribui ao chamado custos-leges. O Ministério Público vai zelar, velar pela regularidade da instrução probatória no âmbito de uma ação popular. Vai tratar de diligenciar junto aos mais diferentes órgãos, para que, de uma maneira mais rápida e mais eficiente, se possam reunir os elementos suficientes para que se possa bem conhecer o ato que se pretende impugnar, o contrato que se está tendo algum tipo de desconfiança em relação à sua elaboração, aos seus propósitos. Uma determinada conduta que possa estar ofendendo o patrimônio histórico, artístico, nacional, é algo que precisa ser valorizado e protegido, não só pela sociedade, mas também e principalmente pelo Estado. Mas o Ministério Público fica só na qualidade de fiscal? O Ministério Público fica apenas acompanhando o desenrolar desta ação popular? Resposta. Não. Se, por acaso, o autor popular perder o interesse na causa, e isso muitas vezes acontece, por uma razão ou por outra que não nos compete, nesse momento, entrar no detalhe, mas se ele resolver, que não é mais o caso de impulsionar este processo, de se buscar algum tipo de condenação em relação a autoridades públicas, ainda assim, isso não significa que o processo será extinto e que tudo aquilo que se pretendeu discutir no âmbito daquela ação popular seja arquivado. Aí entra a participação mais ativa do Ministério Público. Porque antes de determinar a eventual baixa do processo, antes de determinar alguma extinção do processo, o juiz deve oportunizar ao Ministério Público, ou a quem quer que seja, a informação de que o autor popular está deixando de pretender o impulso deste processo. E ao pretender deixar de impulsionar este processo, o autor popular está renunciando ao seu interesse em levar adiante esta ação popular. Mas não esqueçam, o propósito do autor popular, quando ele ajuizou a ação, nunca foi a de tutelar um direito subjetivo seu. Sempre foi a de buscar proteger um direito difuso, que é um direito de todos. Então, mais do que razoável, que nesse momento, também não será o autor aquele que definirá qual será o destino da ação popular. Não é pelo simples fato dele estar desistindo da demanda, que o interesse, que o direito difuso a ser protegido tenha que ser esquecido também. Bem, dessa forma, o Ministério Público pode surgir como aquela figura, como aquele ente que vai assumir a titularidade da ação popular. Vai encampar o pedido que foi feito lá no início, quando da distribuição da ação por parte do autor popular. Se entender o Ministério Público, que há informações suficientes para se levar à causa adiante, ele assim vai encampar o pedido do autor popular. E assim o fará em nome de uma sociedade que ele ali representa a partir dos direitos difusos inseridos na ação popular. Voltando um pouquinho para a questão processualística. Esta questão que é de fundamental importância, porque estas leis que disciplinam ações próprias relacionadas ao direito administrativo sancionador, e não tenham dúvida, a ação popular é uma ação constitucional, uma garantia constitucional, mas não deixa de ser uma ação administrativa de natureza contenciosa. Uma ação que visa sancionar aquele administrador público que, eventualmente, não está patrocinando bem os interesses da administração, e especificamente os interesses do público de um modo geral. Pois bem, há lei específica que regulamenta o processo. Subsidiariamente, como se sabe, e nem poderia ser diferente, nós temos a aplicação do Código de Processo Civil. Mas a Lei 4717, a Lei de Ação Popular, é uma lei que traz normas de natureza processual, e, trazendo normas de natureza processual, como lei especial que é, estabelece um procedimento próprio em relação ao rito que se estabelece na ação popular. Logo, estando a petição inicial em condições, que são aquelas condições básicas para que um processo possa ser instaurado, o juiz determinará a citação dos réus, dos requeridos, daqueles que foram colocados pelo autor popular na qualidade de polo passivo da relação. Este prazo é um prazo de 20 dias, que, no entanto, pode ser prorrogado por mais 20 dias, se interesse houver por parte daquele que tiver a necessidade de contestar aquela ação. Evidentemente que não se trata de um direito líquido e certo. Não basta, simplesmente, pedir para o juiz, para o magistrado, uma dilação do prazo para oferecer a contestação. Mas, demonstrando que está buscando informações, documentos para subsidiar a sua contestação, poderá requerer este pedido, esta expansão no seu prazo para a oferta da contestação e o juiz deverá, portanto, deliberar e aceitar ou não o aumento desse prazo, que é de 20 dias por mais 20 dias. Vamos ver mais uma pergunta para ilustrar a aula de hoje. A ação popular pode ser extinta mediante a desistência do autor da demanda. Vocês podem estar surpreendidos, mas espera aí. Ele disse, instantes atrás, que, no caso de desistência por parte do autor da demanda popular, será lançado um edital para se verificar se alguém da sociedade pretende assumir os propósitos abandonados pelo autor da ação popular. Vai se dar vista ao Ministério Público para se manifestar acerca daquela desistência e, se entender o Ministério Público, que é caso de se levar adiante a ação popular, ela prosseguirá independentemente da vontade do autor original da demanda. Por que agora ele está dizendo que a ação poderá ser extinta mediante a desistência do cidadão que propôs a ação popular? O que eu disse é que pode não ser extinta, se houver interesse do Ministério Público ou de um outro cidadão, em encampar o pedido daquele autor popular. Entretanto, se Ministério Público, se a cidadania, de uma forma geral, não tiverem mais interesse no prosseguimento daquela demanda, por entenderem de que realmente não há razões suficientes para se manter aquele processamento, assim poderão se manifestar e o juiz poderá decretar a extinção do feito, extinguir o processo e, portanto, extinguir a ação popular. A questão processualística, ela traz estas questões mais pormenores. Falávamos do prazo da contestação, que pode ser dos 20 dias estabelecidos na Lei 4.717, que poderão ser aumentados em mais 20 dias, mediante requerimento da parte interessada, no caso daquele que vai contestar a ação, e a aceitação desse requerimento por parte do magistrado que está a presidir a causa. Esta é uma peculiaridade da ação popular, o prazo estendido. Normalmente, no que diz respeito às ações processuais de uma forma geral, não há que se falar em prazo estendido, a não ser naquelas hipóteses em que há vários réus com diferentes procuradores, em que a normativa do Código de Processo Civil autoriza o cômputo em dobro dos prazos processuais. Mas, de uma forma geral, ninguém haverá de solicitar perante um juiz que os prazos sejam alongados e que, diante da discricionariedade do magistrado, com base nas informações a ele trazidas, venha ao magistrado prolongar a apresentação da contestação. É uma peculiaridade da ação popular, que volta e meia, cai em provas e em concursos públicos. É preciso estar bem antenado para esse tipo de situação. No mais, evidentemente, que é uma lei que estabelece um rito especial para a ação popular. Entretanto, vejam bem, se aquele que está contestando a ação popular, o réu ou os réus, manifestarem interesse na dilação probatória, O que é isso? Produzir provas. Sejam elas testemunhais, documentais, periciais. A dilação probatória, da maneira mais ampla possível, bom, aí a ação popular terá que obedecer o rito ordinário. Aquela celeridade que se buscava impulsionar. A partir da vigência da 4717, ela precisa ser relativizada. Porque, no que diz respeito à produção da prova, em nome do princípio da ampla defesa e do contraditório, princípio do devido processo legal, mais uma aula em que nós falamos do princípio do devido processo legal, que é corolar, é o principal princípio no Estado democrático de direito, é necessário observar-se os trâmites da produção desta prova. Há exemplo de toda e qualquer produção de prova, de instrução de um processo, poderá o juiz, eventualmente, indeferir a produção de determinada prova, seja ela de natureza testemunhal, seja ela de natureza documental ou pericial. E, se assim o fizer, em homenagem ao princípio da motivação, deverá esclarecer as razões pelas quais está fazendo isso. Nós estamos falando em lesividade, ilegalidade, estamos falando em comprometimento do patrimônio histórico, artístico, ambiental. Vejam que são fatores diversos, todos eles estando tutelados pela propositura de uma ação popular. Agora, é interessante que nós possamos visualizar o seguinte, essa questão da tutela do patrimônio, da tutela do meio ambiente, será que está a exigir sempre um dano efetivo? Será que eu preciso materializar esse dano como forma através da qual eu vou justificar a propositura da ação popular? Se dizia, até bem pouco tempo, que a ação popular, ela imprescindia desse binômio lesividade e ilegalidade. Ou seja, para que alguém viesse a ser condenado numa ação popular, teria o autor popular que comprovar que aquele ato, que aquele contrato, estava comprometendo o interesse público, não só sob o ponto de vista da prática ilegal, mas como também pela lesão ao erário que estaria trazendo. Essa ideia, ela foi suscitada por muitas defesas, estudada por diferentes doutrinadores, elencada por diversas vezes, como tese para se sustentar a defesa desses que respondem a ações populares. Mas, de uns tempos para cá, tem se verificado uma relativização nesse binômio lesividade e ilegalidade. A pergunta que eu faço é a seguinte, em havendo ilegalidade e não havendo lesividade, mesmo assim, se justifica a propositura da ação popular? Poderá alguém vir a ser condenado numa ação popular por eventual prática de um ato ilícito, mesmo que este ato ilícito ele não seja lesivo, não traga prejuízos econômicos à administração? Resposta, sim, porque este binômio, ele precisa ser interpretado de maneira repartida. Lesividade e ilegalidade nem sempre caminham juntos, nem sempre um é causa e o outro é consequência. Se houver uma ilegalidade na origem de um determinado ato, independentemente de se ter ao final um prejuízo ao erário ou não, caracterizada a ilegalidade, caracterizado aquela corrupção ao direito, bom, já há motivo suficiente para se condenar alguém que praticou aquele ilícito, aquela irregularidade qualificada pelo desrespeito ao direito. Portanto, muitos livros que vocês estão folheando, doutrinas um pouco mais antigas, insistem com esse binômio lesividade e ilegalidade. Vocês, a partir de hoje, estão autorizados a dividir esta situação. Ou seja, nem sempre o que foi ilegal será lesivo sob o ponto de vista econômico, o que não significa, em hipótese qualquer, que aquele sujeito que descumpriu a lei, mas, no entanto, não trouxe nenhum prejuízo à administração pública sob o ponto de vista econômico, que esse sujeito está livre de uma sanção decorrente da ação popular. Ele poderá responder e poderá, sim, ser punido por força do ato ilegal que praticou. Existem situações um pouco mais graves. Existem situações mais simples. Situações em que se está questionando uma situação muito pontual, uma questão de praxe no âmbito da administração pública, que não gera nenhum tipo de repercussão de maior intensidade. Essas ações são possíveis de serem ajuizadas, mas não é razoável que o seu autor peça qualquer tipo de liminar, antecipação de tutela, enfim, um juízo antecipatório do Poder Judiciário. Agora, existem ações mais importantes sob o ponto de vista econômico, inclusive, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista do patrimônio histórico. Estas estão a ensejar, não raras vezes, uma medida antecipatória. É quando o autor popular ajuiza a ação com um pedido de liminar. A exemplo das demais ações processuais, das demais relações processuais que se estabelecem, aqui também cabe a liminar, a ser concedida pelo juiz responsável pelo processo, desde que, claro, o autor popular, ele consiga demonstrar aqueles princípios básicos e indispensáveis à obtenção de uma liminar ou de uma antecipação de tutela. É o caso do periculum imora, o perigo na demora da tutela, e o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Você já está acostumado com essas expressões em latim e especialmente com o significado delas, mas não custa nós aqui repetirmos. O periculum imora significa que se não concedida aquela ordem, se não concedida aquela decisão judicial antecipatória, é possível que o objeto a ser tutelado ele venha a perecer. Já o fumus boniuris, a fumaça do bom direito, é a demonstração mínima que eu faço ao magistrado de que o direito está comigo, que está a justificar a propositura que faço via ação popular. Imaginem vocês que o Estado está pretendendo movimentar dunas numa determinada praia do litoral nordestino. Ora, todos nós sabemos a importância que tem dunas e toda essa situação de relevo nas praias brasileiras. E sabemos também o quanto as autoridades ambientais se preocupam toda vez que há algum tipo de movimentação nesse sentido. Agora, imaginem se um ente federativo, ele, como a União, o próprio Estado, resolve mandar uma patrola lá pra remover uma duna, pra tentar estabelecer ali uma outra construção, uma outra pavimentação e não tenha havido até então nenhum tipo de obstáculo administrativo promovido pelas instâncias administrativas, como por exemplo o IBAMA. um cidadão morador praiano está lá acostumado com aquela paisagem e vê aquela situação comprometedora. Ele vê o risco que se aquelas máquinas movimentarem as dunas poderá ser ocasionado na praia como um todo. Difícil o restabelecimento do relevo, possível poluição e contaminação daquela areia. Então, ele ajuiza uma ação popular, ele pede no âmbito desta ação popular uma antecipação de tutela, uma medida liminar e o juiz com base nessas questões todas poderá liminarmente suspender a vigência do ato lesivo. Eu sei, o Ministério Público por excelência de acordo com a nossa Constituição Federal é quem deve tutelar o meio ambiente. Mas não esqueça que nós todos temos responsabilidade por um meio ambiente equilibrado e saudável. Devemos nós todos fazer a nossa parte em favor de um meio ambiente que será usufruído não só pela nossa geração, mas por todas as gerações. A sentença, que é a parte final do processo da ação popular, ela pode ser absolutória como pode ser condenatória. mas antes vamos ver o que os nossos estudantes estão a perguntar em relação à aula de hoje. Um agente político pode ser defendido na ação popular por um órgão da advocacia pública ou precisa contatar um advogado particular? Essa pergunta ela nos conduz a uma situação um tanto instigante. Em tese, esta ação popular está sendo proposta contra a autoridade pública que no exercício de suas atribuições agiu mal. Ela está lesando o interesse público, está causando algum tipo de prejuízo ao patrimônio e em suma ela precisa arcar com a responsabilidade de sua defesa. Logo, é muito interessante, é preferível, aliás, é necessário que se contrate sim um advogado particular, porque a advocacia pública ela não está aí estabelecida para defender a pessoa do administrador público em relação a eventuais atos que dele tenham sido emanados e que comprometam o interesse público. O mesmo vale para a ação de improbidade administrativa. no início na vigência no início da lei de improbidade administrativa uma série de autoridades estavam se valendo das suas procuradorias municipais, das procuradorias do Estado, da advocacia pública de um modo geral para patrocinarem as suas defesas. Não é assim, não pode ser assim. Aliás, se assim agirem estarão cometendo ato de improbidade, porque estão se valendo de uma estrutura pública em favor de uma causa própria. Essa questão relacionada à sentença proveniente da ação popular, ela pode gerar a condenação, como eu dizia, como a absolvição. A condenação, ela importa necessariamente na obediência ao comando condenatório, que muitas vezes está relacionado a uma questão de natureza indenizatória. Vale dizer, a pessoa que causou algum malefício ao patrimônio público, tenha causado algum tipo de prejuízo ao patrimônio histórico, ao meio ambiente, dificilmente, especialmente nestas duas últimas situações, será condenada a reestabelecer o status quo do ambiente antes da sua ação. O sujeito derrubou lá uma duna, dificilmente ele terá condições de reestabelecer aquela condição física da duna. Então, normalmente, a sanção que se sobressai é uma sanção de natureza indenizatória, algo que, efetivamente, venha a combater, venha a proporcionar uma recomposição do dano ocasionado. Sendo condenado, aquela regra que nós víamos em relação aos autores populares de que eles estão isentos de custas e de honorários sucumbenciais, não se aplicam aos que foram condenados, aos réus. Os réus não se beneficiam dessa prerrogativa estabelecida pela Constituição e corroborada pela Lei 4717 de 1965. Logo, além da sanção que, eventualmente, eles venham a sofrer, os réus, uma vez condenados, terão, sim, que recolher em favor dos cofres públicos as custas judiciais a que forem condenados, bem como honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencida. Mas há possibilidade de recurso e o recurso aqui precisa ser estabelecido, estudado, sob dois enfoques. O primeiro deles, partindo-se do pressuposto de que a ação popular foi julgada improcedente. Ou seja, o autor popular não levou êxito na sua propositura que acabou sendo indeferida pelo poder judiciário. Nesse caso, haverá o reexame automático, o reexame necessário para que, no âmbito de um tribunal, se possa rever todas aquelas questões que foram apreciadas por conta da ação popular, no sentido de manter aquela decisão ou não. no caso daquele que foi condenado, daquele que se viu condenado no âmbito da ação popular, ele, obviamente, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, poderá recorrer e deverá, para oferecer a sua apelação, recolher custas para que se possa processar o seu recurso, a sua apelação. Coisa que, em se tratando do autor popular, se ele quiser motivar uma peça de apelação, ele estará isento por força da lei e por força, é claro, da Constituição. As questões relacionadas à ação popular, elas não mereceram, por parte do legislador, nenhum tipo de outra prerrogativa. O que significa isso? Discutíamos na aula passada sobre eventuais prerrogativas que determinados agentes teriam, em especial no que diz respeito a foro para o processamento da ação. Dizíamos naquele momento que aqueles que detêm prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, poderiam ver suas ações nas quais figurariam como réus relativas a ações de improbidade, sendo processadas no mesmo foro que a Constituição lhes reservou em relação aos processos criminais. Um congressista, por exemplo, tem a prerrogativa de ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, se ele sofre uma ação de improbidade, dentro desta grande discussão que se tem hoje no âmbito jurisprudencial, ainda não resolvido, em tese, esta ação de improbidade poderia também ser processada e julgada por estas mesmas autoridades do Supremo. Em relação à ação popular, não há que se falar em prerrogativa de foro. Aliás, nunca se discutiu isso, justamente porque se entende que as características das ações populares não são de natureza criminal. Em relação à improbidade, não esqueça, há uma tríplice natureza jurídica. Toda vez que se fala num ato de improbidade, muito provavelmente está se falando em questões relacionadas a administrativo, a área civil e também a área criminal. Com isso, estamos encerrando a aula de hoje, na qual nós tratamos sobre as ações populares, revisitamos o Instituto e procuramos trazer a vocês as informações mais contemporâneas a respeito desse estudo. Voltaremos na próxima aula para encerrar a nossa bateria de questões relacionadas a processos administrativos e contenciosos sancionatórios, aqui no Saber Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail Acesse o site